Funcionários dos Correios de Arassatuba e Prudente voltaram ao trabalho depois de oito dias em greve. Eles aceitaram as propostas dos Correios em assembleia realizada ontem em Bauru. A empresa se comprometeu a reabrir um plano de demissão voluntária para evitar a demissão em massa. Também disse que fará a cada dois meses uma avaliação para pagar as férias atrasadas. Além disso, os carteiros aceitaram trabalhar duas horas a mais para regularizar as entregas atrasadas. A questão do plano de saúde será discutida em outra oportunidade, de acordo com o sindicato. Em Rio Preto, a greve continua com 30% de adesão dos funcionários.